Música É um prazer estar com vocês mais uma vez com o Retrato Falado, aqui ao lado de Juca Bebete, trazendo hoje para todos nós a presença do nosso diretor da Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes, que funciona no Country Club, com notícias alviçareiras boas, importantes. Boas notícias nesses tempos são difíceis, são coisas difíceis de acontecer, mas vão acontecer hoje aqui em Retrato Falado, porque nós estamos trazendo aqui aquele que dirige a única Escola Superior de Gastronomia da nossa região e a escola muito bem preparada, segundo as próprias informações do Salvador Canto Neto, que aqui está com a gente, ele dirige a Escola Superior de Gastronomia, que no país não tem similar, uma cozinha, um fogão para cada aluno, formando esses profissionais que aprendem a pensar e decidir na cozinha brasileira e internacional. O Salvador está chegando da França agora. Salvador, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito esse convite da TV Luau, do Retrato Falado. Eu e Juca aqui estamos orgulhosos de ter você aqui. Gostamos de você, gostamos do que você faz, mas principalmente sabemos da importância do teu trabalho, que abre uma janela nova no momento educacional brasileiro, no ensino da gastronomia, né Juca? Gastronomia é tão importante. Você que gosta de frequentar os melhores restaurantes da região, sempre frequentou, vai estar à vontade aqui no programa para falar com o Salvador. Eu me lembro então, professor, quando o senhor convidou o Salvador, da empolgação dele em vir montar essa escola, né? Porque ele poderia ter sido convidado, mas não, ele veio com uma empolgação, procurando, se interessando, viajando para o exterior, quer dizer, com um pique. Ele costuma dizer que é um desafio, foi um desafio que você me colocou. Não, mas a gente sente isso, a disposição que ele tem com os convidados que ele recebe no programa, isso faz, né? Quer dizer, aquela vontade de que ela cresça, né? Quantos anos na gastronomia, Salvador? Olha, programa de televisão já deve ter uns 16 a 17 anos. Clube da Cozinha, na TV Zoom. Nossa querida TV Zoom, nossa co-irmã. Co-irmã. Onde ele dirige, com muito prazer, com muita eficiência, porque nós temos também aqui na Luau a cozinha que é feita por seus diretores, seus coordenadores, pela Flavinha, pela Fernanda, pela Fernanda, pela Fernanda, pela Tamires, né? Ei, professor, quando nós fomos lá naquele prédio lá da Ernesto Brasília, que a Luciana estava montando a cozinha, né? Que foi o início, não foi? Ali na TV Zoom, naquele momento, né? A gastronomia é lá... Tem 15 anos, senhor, Salvador. Não, a TV Zoom já tem... vai fazer 19 agora em maio. Aliás, Salvador, você com toda a vênia de falar na Luciana, eu não podia deixar de olhar para essa lente azulada da TV Zoom e dizer, Luciana, muito obrigado, parabéns, tantos anos de carinho, de admiração e de reconhecimento pelo seu trabalho, não trabalho profissional, mas trabalho pessoal. E o que você construiu ao lado desse timbre da singeleza, que é Salvador Canto, que nós sabemos da sua eficiência, da sua competência. Obrigado por você estar junto da gente sempre, porque ao lado de um grande homem sempre existirá uma excelente e imensa mulher que é você. Parabéns para você e para o Joãozinho também. Mas fala, te cortei. Não, mas... Gastronomia é uma coisa que está no sangue da minha família, né? Meu tio, meu xará, também cozinha muito bem. O Hélio, meu primo, fez o curso lá com a gente. O tio é o Salvadorzinho, né? É, meu tio é o Salvadorzinho, ele cozinha muito bem, sempre gostou de bons restaurantes. E aí, quando a Cândido Mendes... No Clube da Cozinha eu sempre recebi chefes, né? Então, esse convívio com... Quando a Cândido Mendes trouxe, há um tempo atrás, um chefe, duas estrelas Michelin, a Elisa, Elisa Mendes. Elisa Mendes, fez até um livro muito bonito até, Elisa, né? Isso, eu fiz um curso também e fui procurando estudar. Quando a Cândido Mendes me convidou, aí sim, eu fui para o exterior, busquei uma formação profissional, uma formação intensiva, rodei o mundo, assim dizendo, eu passei por Argentina, Peru, França... Colômbia? É, Colômbia, Itália. Então, eu rodei um chão aí, continuo rodando, né? E a Cândido Mendes, ela, no momento do projeto, ela nunca colocou limites para o sonho, né? Ela nunca me diz assim, faz menos. Então, ao deixar fazer do tamanho do sonho, né? Eu trouxe a experiência da Escola Argentina, que já foi medalha de bronze do Campeonato Mundial de Gastronomia, lá em Luxemburgo. Então, eu trouxe aquela formatação para cá, que é uma formatação onde o aluno tem muito mais, ele tem muito mais espaço, ele cozinha muito mais, ele tem... É tipo assim, você ser o copiloto num carro e você pilotar o carro. O nosso aluno, ele pilota o carro o tempo todo. Ele não fica trocando de lugar para o outro pilotar, para ele, né? Cada um tem o seu fogão, cada um tem a sua boca, né? Cada um tem suas bocas de fogão, seu espaço na bancada e ele faz o preparo do início ao fim. Então, num curso normal, você teriam quatro trabalhando e cada um ia fazer uma parte no final, juntava aquilo tudo e você ia ter o prato pronto. De repente, uma porção maior para quatro pessoas e tal. O nosso aluno não, o nosso aluno, ele pega sozinho, do início ao fim e no final ele está com o prato pronto ou ele está com uma torta pronta, se for o aluno de confeitaria. O que que muda? Ele não tem como fugir para uma zona de conforto, ele tem que fazer tudo. E ele também não vai ser ofuscado, se ele for mais tímido, por um aluno que é mais afoito, mais espaçoso, vamos dizer assim, né? Então, como ele tem um espaço individual, ele tem um aprendizado individual, ele é avaliado individualmente. Isso só existe em dois lugares no Brasil, na Cândido Mendes de Friburgo e na de Niterói. E é dirigida por você. Salvador, quantos anos já na gastronomia, desde esse sonho... Aliás, se diz o poeta que o sonho que se sonha há dois não é mais o sonho, se torna uma realidade. A gastronomia se tornou uma realidade, uma realidade friburguense, inclusive, porque nasceu aqui, com o meu querido falecido, o Zé Hugo Celidone, etc., que ajudou muito. Eu acho que a gente tem uma dívida de gratidão a ele. Muito grande. E ele do céu está protegendo a gente. Mas quantos anos você já tem nessa história de gastronomia? Você se fixou nisso e melhorou cada vez mais, né? Sim. Em 2012 foi meu ano de formação. Em 2012 eu tive mais de mil horas de formação no exterior. Aí, no final de 2012, ainda em dezembro, a gente finalizou a obra da escola no Novo Friburgo Anticlube. Já em janeiro, a gente trouxe um chefe internacional da Colômbia, que é até amigo do Cake Boss, Jacobo Alvarez, né? Hoje ele aparece em programas de televisão mundiais como o Cake Boss. Tem uma série de confeitarias também, uma pessoa fantástica. 80 confeitarias na Colômbia. E aquele outro chocolatier que teve, aquele fantástico, as coisas até no Fruiterpão, Exato, exato. É o mestre chocolatier Fabrício Gomes. Fabrício Gomes, maravilhoso. Exato. Trouxemos o diretor da Le Cordon Bleu, que é o Gislaine Hernandes, para dar aula aqui. Em abril do ano passado, nós trouxemos o quarto colocado no Masterchef França. Quarto colocado no Masterchef França, para dar uma semana de curso aqui, que foi um... Um projeto junto com a Embaixada da Suíça. Ele ficou encantado com a nossa escola. Vira e mexe tem grupos estrangeiros também, que a gente vê no jornal. Exatamente. Recebemos ano passado uma aluna francesa, já dessa escola que eu visitei na França. E agora fomos eu, a professora Fernanda, que é professora de confeitaria, a Flávia, que é a coordenadora da parte administrativa da escola. Nós fomos para a França, com o objetivo de entabular uma parceria com uma escola numa cidade de 40 mil habitantes. Aí nós brasileiros, nós temos aquela prepotência do brasileiro, né? Eu fico pensando assim, nossa, eu estou saindo de Nova Friburgo, uma cidade com quase 200 mil habitantes, e vou para uma cidadezinha de 40 mil habitantes, vamos ver como é que é aquilo lá e tal. Mas é França, né? França tudo é menor. Quando eu cheguei lá, Joca, professor, aquilo é o seguinte, é uma cidade com 40 mil, mas ela é colada, como se fosse bairro, numa de 60, numa de 50, numa de 30. No final das contas, é um polo geográfico, né? É um polo, é uma... É muito maior que Friburgo. Um shopping center lá, dá seis shopping centers nossos aqui. E aí fomos conhecer a escola e o sistema educacional lá é completamente diferente, então não dá nem para comparar muito, porque o modelo é diferente, né? Então lá eles têm um misto de colégio enxieta com o PUC. Então o aluno, ele estuda no ensino médio e na própria instituição ele já tem a faculdade ali, né? E numa formatação diferente, que eu acho até que é uma coisa que a gente podia resgatar no Brasil. O ensino médio é técnico, então eles ficam durante três anos estudando as disciplinas gerais, mas eles têm 12 horas práticas por semana na profissão que eles escolheram. Então, ou seja, na parte de cozinha, na de confeitaria, na de hotelaria, tem área de tecnologia da informação e tal. Então durante três anos eles estudam 12 horas de prática por semana. O ensino lá é integral, né? Eles começam de manhã e vão até de noite. Depois dos três anos, com mais um ano, eles estão com a formação de tecnólogo, equivalente ao nosso tecnólogo aqui, né? Essa experiência é maravilhosa, né? Fabulosa. Paulo Donau, vamos fazer mais um pequeno intervalo aí, o primeiro do programa? Mas vamos voltar a falar disso, falar... Tem novidades para dizer para você que está nos assistindo, convênios com esse efeito. Tudo isso levando Friburgo na chancela maior de todos esses eventos e essas atividades que são tão importantes para a nossa região, para o nosso estado e para o nosso país. Voltamos já com Salvador Canto Neto e esse retrato falado especial sobre gastronomia para você que nos assiste na Luau. Até já. Tchau, tchau.